Olá, meus amigos, sou o Pastor Moisés, conhecido como Fala Paletó. Paletó não fala nada, mas você pode falar e votar 23-110. E não esqueça também de votar em Coronel Deodato 23-23-Federal, o nosso Senador da República, Gladys Cameli, 111, e também, vote certo, 45, Governador Márcio Bittar. E não esqueça também de votar em Aécio Neve, 45.